Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Boa tarde galera sertaneja, povo apaixonado, a partir de agora começa o programa mais animado do planeta, 8 segundos é o limite. Daqui do nosso estúdio para a telinha do SBT interior, sejam todos muito, mas muito bem-vindos a esse sabadão apaixonado. Com Deus abençoando você para tudo quanto é lado, seja coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, porque a partir de agora galera, Vem aí, o primeiro rodeio do engenho sertanejo de Arasatuba, Marroca, meu amigo Jura, Alu, Matarapau, parabéns a todos vocês, quem lá participou, os grandes profissionais, porque agora galera, em nome da Top Eventos, essa empresa sensacional em decoração, decorando seus eventos, rodeios, camarotes e muito mais, é a Top Eventos de Bilagre em São Paulo para todo o Brasil. Então galera, preparem-se, abrem-se e as porteiras começam, Vaguinho Animal. O engenho é muito famoso, primeiro pelo nome que já disse, caldo de cana, garapa, passeios, sempre tem os shows aqui do Paulo Maia, agora traz pela primeira vez o rodeio para o engenho sertanejo. O que você está achando como Arasatubense e como amante do rodeio também? Ah, eu acho muito bom porque Arasatuba é carente de rodeio, não tem né, o rodeio está lindo, muito bom e com a sua presença ficou melhor ainda. Ah, eu acho que esse ano, por ser a primeira vez deles, está muito legal, está muito bom, arquibancada, bem legal para todo mundo, entendeu? É uma estrutura tudo nova, então eu acho que está bacana, o Marroco foi legal aí, eu acho que está uma estrutura bem bacana e o ano que vem provavelmente vai ser bem melhor. O que é que você mais gosta na festa do peão? Segura, peão! Segura, peão! Que chifre de mulher brava não tem direção! Você está acompanhando todos os dias do rodeio ou hoje é o primeiro dia? Todos os dias. Qual que é a parte que você mais gosta no rodeio? Ah, é a montaria. A montaria, né? É. É o que mais te emociona, são as montarias. Ah, aquilo lá é tudo na minha vida. Porque sou metade coragem, a outra metade é loucura, sou dono da minha viagem. Primeiro, o rodeio de gente sertaneja. Qual a emoção que está representando? Você é a rainha do rodeio, não só de Alassatouba, como eu falei, mas de todas as mulheres que são sertanejas de todo o nosso Brasil. É muito gratificante, né? Tudo muito bem organizado e estar representando assim a rainha, como eu disse, é muita emoção, não tem nem como explicar. O ano que vem você vai passar a faixa, você sabe, né? Vou passar a faixa e com o maior orgulho para a próxima e vamos apoiar as próximas candidatas para o ano que vem também. A rainha dos narradores, estrutura muito boa, som muito bom. Mas o que falar do nível dos animais que você entende do avesso e principalmente dos competidores? Tá aí, você falou muito bem. Eu quero dizer, frisar muito bem que os cowboys são excluídos de elite, os curral de toro são bons, umas companhias maravilhosas, Gilmar Bonfim, Denilson. Então, e aí sucessivamente, eu não vou falar de todos os tropeiros, porque eu não... De Aze, mas principalmente falando. Eu agradeço muito a sua presença aqui, porque você é maravilhoso. Embora a boiadeira abriu, a porteira viajou, é um boi pesado, é um boi duro, é um boi duro. É boi duro, é do Gilmar Bonfim, Renil! Calma de só que começou, galera. Quero aqui mandar um grande, mais um grande abraço. Fiquei muito feliz, porque todos os sábados, lá na churrascaria Sabor Brasileiro, ali ao lado da Polícia Muita Rodoviária, indo pra Birigui, ao lado daquele pátio enorme do Posto Cacique, tá o grande empresário Marco, tá a esposa Andressa, tá a sua filha, os melhores garçons que se possam lhe atender muitíssimo bem. Mais de 50 tipos de carne aberta, 24 horas, é a melhor churrascaria de Alassatuba, Birigui, Brauna, Bilac, em toda a região, é a Sabor Brasileiro. Parabéns, Marco, parabéns a toda a sua família, pela belíssima qualidade que é colocada aí nessa sua empresa maravilhosa, que é o Sabor Brasileiro, pensa num churrasco bom. E também o Marcão faz parte dessa grande empresa, que é a Solve Life de Birigui, São Paulo, ao lado do grande empresário Fernando Silva. Tudo que vocês precisarem, seguros, investimentos, consórcios, financiamentos, vai lá, lá o lugar seguro para você, investimento hoje, você não pode perder dinheiro, pelo contrário, vamos multiplicar e principalmente guardar o seu patrimônio. Então é a Solve Life de Birigui, São Paulo, inclusive, estou indicando essa empresa, ao grande amigo empresário Jair, o proprietário, o dono da Bauau Grupo Rações Reis, a venda, gente, nas melhores lojas de supermercados de São José do Rio Preto, Aracatuba, Prudente, toda essa região, essa nossa área de 202 cidades, a Bauau é a ração que mais cresce, feita, gente, com muito amor, feita com carinho. A Bauau, gente, o bifinho Bauau mais vendido do Brasil, tem mais de 60% de proteína animal, vocês têm noção? Lembrando que os produtos que a Bauau vende, brinquedos, coleiras, guias, caminhas, tudo é a maior da América Latina, então a Bauau, gente, é a ração que o teu cachorro e detalhe, viu? Ó, ó, muito, vai muito mais em conta com as outras marcas. Não é à toa que nosso amigo, o Luizinho Bino, junto com o seu grande amigo, sócio Bruno, está lá com a Equilíbrio Pet, que abriu sábado agora a inauguração, abençoada por Deus, já botou para quebrar, vendendo o Bauau, vendendo tudo quanto é produto pet para você, pesca, orquídeas, você está ali, ó, na Avenida No Alto dos Silvares, ali, ó, de frente, ali, com o poupa-tempo para baixo, é a Equilíbrio Pet, essa eu indico, de Birigo e São Paulo, atendendo toda a região, você liga, que o nosso amigo Bino vai entregar aí na sua casa, é o Disque Ração, viu? Eita, lasqueira! Então ninguém melhor agora, para terminar falando da Bauau, para a gente ir para o nosso intervalo, e ele, Richard Rasmussen. E agora eu tenho um recado para vocês que são apaixonados por cachorros, assim como eu sou. A Bauau tem uma linha completa de alimentos, especialmente formuladas para o seu animal de estimação. Eu estou falando de alimentos que são cuidadosamente produzidos, com ingredientes selecionados, para que a alimentação saia o mais balanceada possível. E é claro, com um sabor delicioso, que o seu cachorro vai enlouquecer. Além disso, os alimentos da Bauau possuem elementos especiais, que reduzem o volume das fezes, não engordam e ajudam a controlar a glicose e deixam os pelos muito mais bonitos. Bauau é o alimento que não pode faltar para o seu cachorro. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Matheus. Aqui é o Cauã, a gente também está ligadinho aqui no programa Vaguinha Animal. Valeu, tudo de bom. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Vaguinha Animal Galera, está na hora desse sabadão apaixonado. Hoje é forró, é rodei, gente bonita, é pra tudo quanto é lado. E o Vaguinha Animal, esse descarado aqui no SBT interior, quero aqui cumprimentar o nosso grande amigo empresário baiano, que acabou de abrir agora lá em Penápolis o barzinho, lanchonete, seu baiano. Eita lasqueira! Comidas típicas e muito mais. Parabéns, Deus te abençoe, viu seu cavalo. Porque agora vem, em nome da Atadizel, uma empresa maravilhosa. Sábado na arena, entramos no rolê de Irasatuba, falando dessa mega empresa, a Atadizel. São 20 anos no mercado, está lá o presidente Ademir, olha lá da esposa, patroa Isilda, netinha, Ana Lauro, xodó do Ademir, os melhores funcionários, selo ISO 9001, respeitando o meio ambiente, trabalhando com as melhores marcas de combustíveis do mundo. Você aí que só encontra na Atadizel, está no tanque, na sua propriedade rural, na sua pequena, média, grande empresa, usina de álcool açúcar, gente. É um combustível 100% testado, aprovado todos os dias. É uma empresa idônea, honesta, correta. São vários e vários e vários caminhões bitrem em conjuntos, espalhados por todo o nosso Brasil. Não é à toa, gente, que é uma empresa de 20 anos, é vendendo o melhor óleo diesel. Lembrando que lá em Irasatuba, a Nexo, a loja, que é onde vai vender para você óleos, filtros e lubrificantes. O melhor preço, viu, gente? Mas é muito, mais barato, muito lugar por aí, viu? E a qualidade é internacional, mundial. Lá vocês encontram os melhores vendedores ali na Atadizel de Irasatuba, São Paulo, para todo o nosso Brasil. Então marca aí, precisou de óleo diesel? Disque aqui no Disque Diesel, atendendo vocês, 24 horas é Atadizel. Galera, vamos embora diretamente para nosso grande rodeio de Irasatuba. Parabéns, Marroco, nosso amigo de novo, Jura, Lu, parabéns. Não é fácil fazer, mas o ano que vem está cada dia melhor. Tem que, ó, Paulo Maia arrebentou a boca do burro lá também. Meu amigo Marção, obrigado pelo teu carinho, Paulinho Pena Branca, Touro Negro, Bili Branco, teve lá o Cid do Saraiva, o Papinho, o Chinero, todo mundo foi para o rodeio de Irasatuba. Só o Coronel Barreto que não foi. Não gosta de rodeio, gente, não adianta, só nós mesmo. E lembrando também, galera, quero mandar aqui um grande abraço, porque estivemos também esse final de semana na Kermesse de Bilac, na hora do almoço. Cumprimentar o presidente Bilinha, o nosso prefeitão Vitor Bottini, o vice Loureiro, com a Margarete, a nossa amiga Fabiana, Carla Bittencourt, essa coach maravilhosa. O Lucas e o Tiago da Telnet, gente. A Telnet, para você que não conhece, internet rápida, super rápida, downloads, por um preço, ó, guarde esse nome, viu, de Birigui, para toda a nossa região, é a Telnet. Vocês têm que guardar esse nome, viu, empresários, você que está na sua casa, residência, escritório, é a Telnet. Sábado que vem, tudo que rolou do melhor desse almoço maravilhoso, junto com o Carlinho da Cardo Móveis, as meninas da cozinha, olha, deram um show, gente. É uma das maiores Kermesses do Brasil, sem a menor dúvida. Então, sábado que vem, aqui a Kermesse de Bilac, junto com essas feras da Telnet, eles, o Lucas, o Tiago, nosso prefeitão e tudo mais, e muita gente bonita. Então, simbora, abrem-se as portinhas, ó. Deixa o bicho pular! Você está sempre se renovando, né, Silvio? Mas eu falo, tudo que leva a mexer com o emocional do ser humano, você está sempre enganchado ali com o lado social. É um dos homens, gente, que mais se empenha no lado social meu e seu, isso a gente sabe disso. Bom, Vaguinho, você conhece o nosso trabalho há muitos anos. Eu acho que nós não somos nada nesse mundo. Simplesmente é que a gente acolhe aqueles que, no momento, tem a necessidade, que nós não sabemos nós ou amanhã. É essa a preocupação que nós temos, porque se nós fazermos uma avaliação, hoje estamos aqui podendo falar, rir, agradecer. E é isso, agora não sabemos o amanhã, ou amanhã nós pertencemos a Deus. Então, é uma satisfação imensa poder te encontrar aqui. Quero parabenizar esse grande amigo nosso, Jura, por essa iniciativa, que ele sempre se dedicou como presidente da organização. Então, parabéns a você, Jura, e a toda a equipe que vem se dedicando, como você, sempre está em todos os rodeios, cobrindo, dando apoio, mostrando a realidade da nossa região a essa população. Então, eu tenho que tirar o chapéu para você. Você que está de chapéu, mas eu tiro o chapéu para você. Paulo Maia, que acabou de chegar de Fortaleza, esteve gravando lá nos estúdios, nosso grande amigo Wesley Safadão. Vamos começar de lá para cá. Experiência de gravar nos melhores, maiores estúdios, não do Brasil, mas do mundo. Um dos maiores produtores do mundo, a Manoel Dias, e tantos outros artistas que você conheceu por lá. Para nós foi uma experiência única, porque além de estar, que nem você falou, nós gravamos nos melhores estúdios do Brasil, que é o estúdio do Wesley Safadão. E não só no estúdio do Wesley Safadão, mas com os músicos do Wesley Safadão, James, nosso amigo Emmanuel Dias, nosso amigo Melk, Valsir da Sanfona, Riquelme. Aquela galera pessoal, a fama do forró estava com nós lá. O Kikão Tavara e Companhia Limitada. O Kikão, compositor da música que nós estamos trabalhando agora, ela aparece, é polícia, a música chama, nosso amigo Kikão. E estivemos no meio, vamos supor, no meio dos soberanos do forró. Estão gostando, quem que não gosta de ver boi pulando, mulher bonita gritando, eita lasqueira. Em nome do grupo Botini, Debilac em São Paulo para todo o nosso Brasil, desde 1956. Uma indústria que atende todo o Brasil, América Latina, é a Botini, fabricando, gente. Aqueles que vocês veem, tudo para a parte de massas, tudo para a parte de indústria, parte de cano, tudo que vocês imaginarem, gente. Cilindros, são coisas maravilhosas, serra para cortar carne, tudo que você precisa. Atendendo você que é do solar, você mulher que gosta de cozinhar, os homens que gostam de cozinhar para os seus amigos, para os seus familiares. Você também do comércio, tem um produto de alta qualidade, gente. É 100% nacional, é 100% bilaquense, mas com uma qualidade mundial, uma qualidade universal. É os produtos da Botini, do grupo Botimetal. Seu Oscar, seu Osmar, parabéns. Está lá o Fernando, minha amiga Alê, Tatiana, todos os funcionários, a família Botini. O grande prefeito Vitor Botini, ao lado da primeira-dama Fabiana. Parabéns para toda a família do grupo Botini. Vamos embora, tomar ali um cafézinho, uma água, geladinho de volta. Gé, gé. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. E pau aulinha pet. Quem é amigo, cuida sim. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Booms. Ultimate Fighter Booms. O novo lançamento Sumetown. Vaguinho Animal. Em nome do Plazo Hotel, o melhor hotel de Arassatuba e toda a nossa região, que já conquistou o meu e o seu coração, é o Plazo Hotel no centro, no coração de Arassatuba, na rua General Glicério, na esquina da Câmara Municipal. Requinte, conforto, qualidade, os melhores quartos, umas camas maravilhosas, gente. O preço da diária, comparado com uma das melhores diárias do país. Melhor academia, barzinho, todos os dias com happy hour, com a piscina, gente. Uma vista maravilhosa. Salas para reuniões. Então, noite de nuca, salas, reuniões corporativas, reuniões com a sua empresa. O melhor atendimento, vocês viajantes. Você quer fazer o aniversário da sua filha de 15 anos, fale com o gerente, a Leilson, está lá, a Daniela e os melhores funcionários. Uma cozinha, gente, maravilhosa, atendendo você 24 horas. A cozinha extraordinária, café da manhã e muito mais é o Plazo Hotel de Arassatuba para toda a nossa região. Plazo Hotel, vamos embora agora, terminando o rodeio de Arassatuba. Prepare-se, parabéns, foi um verdadeiro sucesso. Paulo, em quantos anos já de rodeio? 36. 36 já? É, 36 anos. Nesses 36 anos, você já viu muita coisa acontecer, muita coisa boa, muita coisa ruim. Mas hoje, em pleno 2017, você pode dizer que o que você fez lá no início da sua carreira, desde a época da São Francisco de rodeio para hoje, você mudaria alguma coisa, Valdir? Ah, mudaria. Eu acho que o rodeio anterior tinha um estilo diferente. O estilo era diferente, o sistema de organização. Entrou muita coisa que a gente pensava que ia ajudar e só atrapalhou. Então, isso aí não funciona. E você sabe muito bem, nós fazíamos festa, hoje se você não fizer show, não trouxer atrações, coisa errada, não funciona. E a gente fazia só com um baile na barraca, fazia só com as montarias mesmo em cavalo e touro e colocava grande público, né? Colocava, nós chegamos colocando água limpa aqui do lado de Arassatuba, 8 mil pessoas num sábado, quer dizer, é muita gente. Sem show, sem nada. Sem show, sem nada. Só um bailinho na barraca da comissão. Tá torcinando o touro negro e o vício, o touro de Sousa abriu a bordeira. É um boi tazada, é um boi preto, 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 é um boi preto. Chama na roseta, chama na roseta, chama pro trabalho. O que você acha que mudou pra melhor e que mudou pra pior? Ó, Vaguinho, eu acho que o rodeio vem evoluindo a cada dia que passa. Ele vem fazendo um misto do sertanejo com a evolução do rodeio universitário. E tudo na vida vai crescendo, tudo vai mudar, a tecnologia vai acompanhando e o rodeio vem a crescer. Hoje vem as técnicas, o rodeio técnico, o comentário do cowboy, a facilidade e dificuldade de cada um. A narração hoje, ela é atrelada ao comentarista. Eu acho que o rodeio hoje tá temperado aí, mas eu, sou a opinião do Paulinho Para Branca, eu gosto do rodeio tradicional, rodeião antigo. Batido. Batido, falado, na voz, no peito, na garganta. E você pode ver que o Paulinho Para Branca tem o próprio estilo dele, eu tenho o meu, cada um tem o dele, o Billy tem o dele. Então tá surgindo muita moçada e tal no rodeio evoluído, mas eu acho assim, não tô criticando ninguém. Eu acho que cada um tem que criar o estilo dele, ir pra cima e falar a língua do rodeio do sertanejo. E na sua opinião, como grande baluarte do rádio, grande baluarte das arenas, o que você fala pra todos os povos que estão nos assistindo agora? Guaguinho, eu concordo com você, porque hoje o rodeio, nós temos que valorizar bastante o rodeio. E depois que entrou os shows, eu acho que deu uma caída bem no rodeio, e você que tá nos vendo agora, eu quero pedir pra você, seja solidário com o rodeio. Porque o rodeio hoje é uma forma, além de ser um esporte, também é um trabalho, entendeu? Hoje nós empregamos pai de família, tem muita gente dentro do rodeio, entendeu? O show hoje, ele vem hoje dentro do rodeio, ele leva tudo e não sobra nada pros peão de rodeio, entendeu? Que tem uma premiação melhor, entendeu? Eu acho que hoje com o show, ficou muito ruim de trabalhar dentro do rodeio. Primeiro rodeio do higiene sertanejo, a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que aplaudir esses trechos. A gente sabe que não é fácil fazer um rodeio, principalmente do porte que esses três trouxeram para Araraçatuba. O que falar dessa primeira experiência? Rapaz, é uma experiência muito difícil, é muito trabalho, e a gente pensa que quando acabou, já aparece mais coisa pra estar fazendo. Eu vou falar, é uma experiência, mas é gostoso, é gratificante. Qual que é a diferença entre tocar um show, que é uma noite, tudo bem que vocês fazem, às vezes sexta, sábado, domingo, às vezes até o meio de feriado, mas um rodeio, qual que é a diferença? Olha, exige muito empenho, muita dedicação, é muito trabalho, e é isso aí. E muita burra. Nossa, muita. Eu sei porque eu tô nisso há 14 anos, meu irmão, eu vou te falar, tem a parte boa do rodeio, mas tem um povo que enche o saco também, vamos falar a verdade, hein? É, não é fácil não, mas é gratificante. É legal, a gente tá acostumado, há muito tempo, mexe com show, né? E mexe com público, com pessoas, então a gente tá acostumado. A gente vai, uma hora a gente estressa um pouquinho, mas depois fica tudo certo, e a gente toca o bonde. E o mais importante, é uma festa bonita, tá agradando a todos, e o ano que vem vem coisa melhor, e cada vez vai crescendo mais. Vêm novos apoiadores, novos patrocinadores. Exatamente, e os nossos patrocinadores foram fantásticos, foi uma recepção muito boa dos empresários de Aracatuba, que nos recebeu de braços abertos, e confiou no nosso trabalho, no trabalho da gente, nesse período todo a gente tá aqui na frente do engenho. Então, eles confiaram, investiram, e tamo aqui, trabalhando bastante. Em nome da Sul Metal, o Fivelas, mais do que uma Fivela, é uma joia, não aceita imitações, somente o original Fivelas, é Sul Metal, a venda nas melhores lojas cálter do Brasil, pela grande empresária Dóris, tá seu filho Rogério, toda a família da Sul Metal, deve ir a pirapazinha em São Paulo, pra todo o nosso Brasil, com os grandes artistas, meus amigos, Almer Câmbara, Rio Negro de Solimões, Fernando de Sorocaba, até o Wesley Safadão, já foi presenteado, e amou a Fivela da Sul Metal. É a Sul Metal, gente, fazendo sucesso por todo o Brasil, chaveiros personalizados, como o do SBT Interior, Fivelas, vocês criadores de cavalos de raça, gados elite, é a Sul Metal, Fivelas, acesse as mídias sociais, vejam aí, viu, o que a Sul Metal oferece para vocês, é a Sul Metal, Fivelas, Belinha, papai te ama, papai Geraldo, mamãe Glória, enchendo o saco, Dona Grau, fica no cartão, que vergonha, o povo passa fome, viu Bino, não vou te falar, não é fácil não, viu Bino, você leva banha de porco, você leva coco, você leva milho, que o Bino colhe direto na roça, e a Dona Grau fica enchendo o saco aí, queima a minha cara de vergonha, o povo gosta de um dinheiro, Deus me livre, obrigada, a Valéria, minha irmã, enchendo o saco também, Deus me livre. Galera, beijo, fique agora com um dos melhores apresentadores do Brasil, nosso amigo, Rá, 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 o Gil, até sábado que vem aqui, debaixo das graças do nosso Deus Pai, ó, vai, vai! Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes, e Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim!